Agora te contamos que o Brasil ainda não... Parabéns, Elisa, ela se mexe e fica na frente do logo que ela não... Volta, fica aqui. Pronto, agora vocês estão enxergando, CNN Mobilidade. O Brasil não tem uma política pública nacional estruturada, assim, para organizar a mobilidade elétrica. Enquanto isso, alguns estados já dão isenção do IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Vamos ver na reportagem. O setor da mobilidade elétrica já tem alguns incentivos econômicos, como a redução do imposto de importação. No Distrito Federal e em pelo menos sete estados, os motoristas têm isenção total do IPVA. São eles, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também Sergipe. Alguns estados têm isenção parcial e outros projetos de lei em discussão. Em 2018, foi sancionada a Lei Rota 2030 para o mercado automotivo de uma forma geral. Não é específica para os eletrificados. Naquele momento, o Brasil ainda estava experimentando as tecnologias de eletrificação, principalmente com o híbrido. E os híbridos também estão contemplados de forma tímida. Existe lá uma redução de IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados. É uma redução de três pontos percentuais. Muito interessante. Acho que ajuda, né? Tudo que você, no final, diminui a carga tributária dos híbridos, você está ajudando a eletrificação. No início deste mês, o Congresso Nacional instalou a Frente Parlamentar Mista da Eletromobilidade. Deputados e senadores agora querem medidas de estímulo aos veículos elétricos. E a Lei Rota 2030 completa cinco anos. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos acredita que a discussão vai avançar. E aí, quando a gente fala especificamente da política da eletromobilidade, obviamente, quando a gente entende o ecossistema, a parte de infraestrutura, a parte de carregamento, tudo isso, obviamente, tem que vir junto. Mas a gente precisa incentivar os veículos. Os veículos é que vão consumir a infraestrutura, os veículos que vão usar a infraestrutura. Mas a expectativa é muito boa para que, nessa próxima fase de cinco anos do Rota, a gente tenha incentivos para comercialização e para produção no Brasil dessas tecnologias.